Ritmos no violão. Vou dar a dica aqui de duas, o exemplo de dois ritmos que eu sempre estou usando nos vídeos. Normalmente eu uso esses dois ritmos. Vou passar três, são três bem bacanas. O primeiro que é bem facinho é duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Então é duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Então dois, dois, um. Beleza, já sabe a flechinha que é duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. O que precisa ser feito? Falar o ritmo. Ele é... Bacana, né? Simples demais. Esse é um dos ritmos que eu mais uso no canal. Então se você entende desse jeito, fica fácil. Então o que eu sempre sugiro, eu sempre falo para todo mundo. Quer aprender ritmo? Fala. Se não falar, não tem como aprender o ritmo. Você tem que estar só fazendo sem falar. Então não precisa ter vergonha, tem que falar. Então ó, tá, 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 duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Desse jeito todo mundo vai conseguir treinar. Segundo ritmo é a Guarânia. Então é para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. É sempre alternado. Desci, subi, desci, subi, desci. Esse aqui vai ficar assim, ó. Tum, tá, tum, tá, tá. Tum, tá, tum, tá, tá. Tum, tá, tum, tá, tá. Para baixo, para cima, para baixo. Para baixo, para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Tum, tá, tum, tá, tá. Dessa forma vocês vão conseguir fazer o ritmo também perfeitamente. Mas lembrando que tem que entender aonde tem que tocar, se é para baixo ou se é para cima. E em segundo plano, quando for treinar, vocês têm que falar ao mesmo tempo. Dessa forma, com certeza, vocês vão conseguir aprender e tocar muito, muito, muito bem. Tá? E o último exemplo, que é um ritmo um pouco mais comprido, que é duas para baixo, duas para cima, duas para baixo, uma para cima. Então é duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Vai ficar... Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Duas para baixo, duas para cima, duas para baixo e uma para cima. Um, dois, três, quatro. Então passei aqui rapidinho. Três ritmos que são os mais utilizados. Vocês vão ver que vocês vão tocar 95% ou 99% de tudo que eu ensino no canal com esses três ritmos. até porque eles são bem versáteis e a maioria das músicas vai estar utilizando um desses três ritmos, então lembrando que sempre tem que prestar atenção nas flechinhas se é pra baixo ou se é pra cima, quantas vezes é pra baixo ou quantas vezes é pra cima e falar junto com o ritmo que dessa forma vocês não vão ter dificuldades na hora de aprender cada um desses ritmos